O chefe da polícia... O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar Ai, 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 deixa as marvas para trás do rapaz Ai, 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 fica triste, sescapaz e veraz Ai, 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 deixa as marvas para trás do rapaz Olha, rapaz, mas que coincidência Quem que é agora, a Voibene? Sim Ah, a Voibene, vai A Polícia Federal cumpre nove mandados de busca e apreensão E endereços ligados ao presidente nacional do PSL, Luciano Bivar Na investigação que apura o uso de candidaturas laranjas na eleição do ano passado As ações foram autorizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco A PF quer descobrir se houve fraude no emprego dos recursos Destinados às candidaturas de mulheres A Casa de Bivar, no Recife, e a sede da legenda Também estão entre os alvos, além dos endereços de três ex-candidatas Maria de Lourdes Paixão, Érica Santos e Mariana Nunes Então vamos ver Coincidências O presidente deflagra uma crise Não, o primeiro presidente recebeu na semana passada o Moro Junto com o chefe da Polícia Federal Não estava discutindo futebol Né? Futebol e tal Isso aqui O presidente deflagra uma crise no PSL Que tem como alvo o Luciano Bivar Aí, se faz uma operação A PF faz uma operação Era um pedido da PF Em cima do Luciano Bivar Comandado de busca e apreensão Escarcel O que obviamente desmoraliza o presidente do partido Mas atenção Tem uma coisa aí Vamos pra 11, Fabio? Tem uma coisa aí Depois a gente volta na sequência Muito curiosa Que é o quê? O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco Reinaldo demorou quase dois meses Pra decidir se autorizava ou não Essa ação No inquérito que apura possíveis candidaturas laranjas no PSL O aval foi dado ontem Quando seis de sete magistrados Concordaram com os pedidos da Polícia Federal E do Ministério Público O inquérito foi aberto em março Após divulgação de reportagens do jornal Folha de São Paulo Os pedidos de busca e apreensão foram enviados pelos órgãos no dia 21 de agosto A juíza Maria Margarida de Souza Fonseca Negou no dia 9 de setembro as buscas Alegando não haver elementos suficientes para a ação Após um recurso da promotoria O caso foi levado para análise do plenário Que só decidiu sobre o assunto ontem É... Só decidiu sobre o assunto Quando o presidente determinou Praticamente decretou A morte do Luciano Bivar A morte política do Luciano Bivar E quando se sabe Que se está buscando uma maneira De os deputados saírem do PSL sem perder o mandato É... Desculpem Cheira muito mal Cheira muito mal Né? É... Por mais que eu ache que tem coisa do balacobaco ali no PSL Cheira mal E tem uma coisa O... Como é que é? O Bolsonaro não suporta conviver com gente que tem suspeita de caixa 2? É isso? E de malversação de recursos? O Marcelo Alvaro Antônio continua ministro dele? Continua ministro dele e não mudou? Como assim? Ou só alguns? Ou há uma questão seletiva aí? A defesa do Bivar só toma nota Sim, classificou a ação da Polícia Federal como estranha principalmente porque os mandados ocorrem em meio a um período de turbulência política entre ele e o presidente Bolsonaro Segundo o advogado Adhemar Rigueira, não há indícios de fraude no processo eleitoral Pode ler a sequência da nota que é boa A defesa enfatiza que o inquérito já se estende há 10 meses, já foram ouvidas diversas testemunhas e não há indícios de fraude no processo eleitoral Ainda na visão da defesa, a busca é uma inversão da lógica da investigação, vista com muita estranheza pelo escritório, principalmente por se estar vivenciando um momento de turbulência política Olha, nós vamos voltar a esse assunto, é o tempo comercial, nós vamos voltar a esse assunto As coisas podem se complicar, porque tem gente no PFL que está ali em ritmo de Bete Carvalho, entendeu? Isso assim, tem gente que está prometendo isso No futuro Chegou a hora, vai me pagar, pode chorar, pode chorar